Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV Especial de Natal e você vê agora os destaques da semana. O verão trouxe junto com o calor o período de festas e o calçadão da Praia de Vilas é um dos pontos mais visitados da cidade nesta época. Mas por conta da falta de manutenção, aparecem no calçadão buracos e obstáculos que prejudicam os pedestres. A Prefeitura anunciou que as obras de requalificação do calçadão já começaram e a previsão de término é antes do ano novo. Acessibilidade é um assunto presente em cada canto da cidade e cada setor da nossa vida, mas sua ausência gera uma série de transtornos para as pessoas portadoras de alguma necessidade especial. Para mostrar o dia a dia e as dificuldades que enfrenta um cadeirante, nossa equipe acompanhou o dia a dia de Jadson, que é para atleta. E a matéria completa você encontra nas nossas redes sociais. Já é Natal e se você deixou os presentes para a última hora, nós podemos te ajudar. Os shoppings prepararam horários especiais para esse último fim de semana antes do Natal. Os shoppings Salvador, Bela Vista, Barra e Paralela funcionarão até meia-noite no fim de semana. Já o Salvador Norte até às 23h e o Outlet Premium até às 22h. Corra e garanta os presentes da sua família e não tem desculpa para chegar de mãos vazias. O minuto dessa semana fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. E para mais informações, acesse o nosso site. Colabore também com a nossa equipe enviando fotos, vídeos e mensagens no nosso WhatsApp pelo número 992301642. Um Feliz Natal para você e toda a sua família e te aguardo aqui na semana que vem, hein? Tchau, tchau!